Oi, gente! Eu vim contar para vocês uma nova história da Alessandra Roscoe, que é esta aqui, A Menina que Pescava Estrelas. Essa história conta de uma menina que vivia sonhando de um jeito de chegar perto das estrelas. Depois de muitas viagens imaginárias, ela decide fisgar a estrelinha lá do alto. A menina que pescava estrelas foi costurada com ternura e emoção por quatro mãos, mãe e filha. A Alessandra Roscoe fez este livro junto com a filha dela, a Beatriz Roscoe Cavalcante. A mãe fez a história com algumas ajudas da filha e a filha fez os desenhos. É uma história encantadora, então você não pode perder essa leitura, hein? Vamos curtir essa história, compartilhar para todo mundo, se encantar com essa leitura também. Então... Senta que lá vem a história! A Menina que Pescava Estrelas Era uma vez uma menina que adorava o céu, principalmente enfeitado de estrelas. Ela se chamava Mariana e gostava tanto da lua e das estrelas que até conversava com elas. Uma noite, antes de embarcar de vez rumo à terra dos sonhos, Mariana, num cochicho com a lua, prometeu inventar um jeito de chegar mais perto do céu. Então, piscou os olhos e percebeu que o teto do quarto havia desaparecido. Lá no alto estava ele. Lindo! O céu, salpicado de estrelinhas e com uma lua imensa. Ao lado da janela, de repente, encostou um barco prateado que não tinha velas, mas trazia no alto do mastro uma grande estrela cintilante. De camisola mesmo, a menina se jogou na embarcação mágica e encontrou junto ao leme o capitão do barco. Mariana achou que ele se parecia com alguém, mas não conseguia saber exatamente com quem. O barco deslizou pelas nuvens em direção à lua. A menina viu o Cruzeiro do Sul, as Três Marias e até o planeta Vênus, que ela sempre acreditara ser também uma estrela. Mariana confessou que as estrelas eram sua grande paixão e que todos os dias, assim que o sol se despedia do céu, corria para a praça para esperar a primeira delas aparecer. E, claro, fazia sempre o mesmo pedido, conseguir um dia alcançar aqueles pontinhos luminosos e cheios de mistério na cara escura da noite. A menina estendeu a mão para fora do barco e tentou pegar uma das estrelas que estava penduradinha na ponta da lua, mas escorregou e, quando viu, estava de novo no seu quarto. Ainda tonta, concluiu desapontada que a aventura não tinha passado de um sonho. Mas, antes de ficar triste, lembrou com quem o capitão do barco prateado se parecia. Era com o Seolino, o pescador da cidade. Ele era adorado porque sempre trazia do mar peixes deliciosos e histórias ainda mais saborosas. Foi então que a estrela das boas ideias começou a brilhar. Mariana correu para a casa do Seolino, disposta a colocar em prática um grande plano. Ela chamou e, assim que Seolino abriu a porta, ouviu o pedido da menina. Era uma encomenda segredo que ele prometeu entregar em dois dias. O tempo para Mariana parecia não querer andar. Já para Seolino, as horas corriam, voavam. O trabalho na encomenda era muito e o mar também exigia esforço e dedicação. Chegou o dia combinado e Mariana já estava levando a porta de plantão na casa do pescador, antes do sol aparecer. Seolino despontou das ondas, trazendo nas redes, além dos peixes, uma infinidade de corais multicoloridos e uma colcha enorme de estrelas. Tão linda que até parecia encantada. Aí, a menina viu a obra de arte que Seolino fora buscar. Ela não se conteve, deu muitos beijos no simpático pescador e tomou o caminho de casa. Assim que chegou, colocou um pacote misterioso embaixo da cama e passou o resto do dia contando as horas para ver a primeira estrela. Quando, majestosa, a noite tomou conta do céu, a menina foi para o quarto, pegou um misterioso pacote e começou a encaixar peça por peça. Depois de algum esforço, a vara de pescar gigante que Seolino tinha feito, estava montada. Mariana abriu a janela devagar, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava vendo e tchum! Lançou no céu o seu anzol, puxou a vara e sentiu que ela fisgava alguma coisa. Com o coração aos tropeços, enrolou o molinete e viu uma estrelinha desorientada na ponta do anzol. Bem rápido para não ser flagrada por nenhum curioso, tirou a estrela do anzol e mostrou à visitante a nova casa que ela acabava de ganhar. Um armário muito espaçoso e mais escuro que as noites de chuva. Mariana passou a madrugada conversando com sua nova hóspede, que embora confusa e desconfiada, estava gostando da novidade. De manhã, a menina pensou em mostrar a companheira aos seus amigos, mas levou um susto ao abrir o guarda-roupa e ver apenas um fiozinho transparente, quase sem voz, implorando alguma coisa. Ela correu para a cozinha e preparou um senhor café da manhã. Voltou e ofereceu à estrelinha, que nem se mexeu diante dos pães, frutas e geleias. Foi aí que Mariana percebeu que estrelas não comem comida de gente. Arriscou comida de peixe, ração de cachorro e até alpiste. Mas a estrelinha estava cada vez mais sem brilho. Mariana ligou uma lanterna para enxergar melhor a amiga e teve uma surpresa. Descobriu que estrelas se alimentavam de luz. Radiante separou lanternas e luminárias, fez uma decoração especial no armário e esperou o resultado. A estrelinha melhorou depressa, mas não estava adaptada ao novo céu. Sentia a falta da lua, das outras estrelas e de olhar as cidades lá do alto. Todas as noites a partir daquela, Mariana passou a pescar estrelas. Noites depois, quando o armário parecia um céu imprensado, Mariana olhou pela janela e viu uma lua murcha, abandonada e jururú. Na cidade, os moradores se perguntavam por que ninguém mais via estrelas. A menina chegou a montar a vara gigante para pescar a lua também, mas foi iluminada por todas as estrelas do armário. Mariana entendeu que só ela poderia devolver a alegria para a cidade toda. Então, convocou amigos, parentes e vizinhos para explicar o motivo daquelas noites tão escuras. O quarto da menina virou uma atração. A fila virava quarteirões e todos se encantavam com o céu de Mariana dentro do armário. Determinada a resolver a confusão que tinha armado, a menina distribuiu estrelas a todos na cidade. Uma para cada um. E só o seu lino recebeu uma pequena constelação. Pediu a todas as pessoas que atirassem as estrelas de volta para o céu. E aquela foi a noite mais linda que a cidade pôde ver. As estrelinhas rasgavam o céu, deixando um rastro dourado e fosforescente. A lua, que antes parecia uma casquinha de unha quase sumida nas nuvens, começou a se encher e ficou bem bonitona no meio das estrelas. A felicidade foi geral. Mariana continuou apaixonada pelas amigas do céu. Noite após noite, ficava sentada no jardim para contemplar o infinito. Nessa hora, quem olhasse para ela via estrelas em seus olhos. E foi assim que Mariana deixou de ser a menina que pescava estrelas e passou a ser conhecida por todos em sua cidade, como a menina que piscava estrelas. E fim.